A Áustria prepara-se para ir às urnas e todos os votos são bem-vindos para os candidatos. No debate antes das eleições, os cabeças de lista que se perfilam para a chefia do executivo esgrimiram os últimos argumentos que podem decidir o regresso ou o afastamento da direita eleita em 2017. De acordo com as sondagens, o Partido Popular Austríaco do ex-chanceleiro Sebastian Kurz surge à frente nas intenções do voto, mas os 35% que está previsto obter não chegam para uma maioria absoluta. O nosso objetivo é ficar em primeiro lugar no domingo. Se as pessoas confiarem em nós, iremos começar a falar com todos os partidos. Vou tentar gerir essa confiança com responsabilidade e tentarei encontrar um governo estável. Se não conseguir, aí um governo de minoria será então uma opção. Pamela Randy Wagner é a mulher encarregue de tentar posicionar a Áustria mais ao centro. A candidata pelo Partido Social Democrata surge nas sondagens em segundo lugar com 22% dos votos e não desiste de captar o voto verde. As políticas ambientais foram chamadas ao debate e o líder do SPO defendeu a expansão da rede ferroviária no país. Uma medida com a qual pretende fazer concorrência às ligações aéreas e reduzir os voos de curta distância. A Áustria gerida por um governo interino há quatro meses, depois de um escândalo sobre um caso de corrupção, ter feito ruir o governo de coligação entre direitas conservadora e ultranacionalista.